Música Swing your pocket bottle, let's go to it Sit a little bit your feet, and they miss a seat best foot Música Handsome left a piece full is geschrieben in me kille Pass a cup of water geysen, watsach nicht a kille Música 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 Tocum diz tomei dele é um peço nos olhos latro Lá eu se afupi, ari com tato, tato Lá eu se afupi, ari com tato, tato